Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo review para o blog Target HD.net Dessa vez nós vamos aqui analisar o LG G Flex, o primeiro smartphone do mercado brasileiro com tela curva E não é só por isso que ele se destaca, então vamos fazer aqui a resenha do produto Claro que a primeira coisa que nós vamos observar é o seu design, a sua tela curva ou o seu design curvo Esse design não só é pensado no diferencial visual do produto, mas também na sua ergonomia Ele é um produto mais ajustado para se segurar, além de ser um produto mais ajustado de visualizar Ou para visualizar conteúdos na orientação horizontal Esses cantos arredondados passam uma sensação de maior imersão quando na reprodução de conteúdos de vídeo Isso a gente vai ver um pouco mais daqui a pouco Além disso, é uma tela um pouco mais ergonômica Quando você utiliza ele junto ao rosto para conversar Você tem os pontos tanto de áudio quanto de microfone mais próximos de ouvido e boca respectivamente É claro que pode ser um pouco estranho para muitas pessoas utilizar um tablet fone de 6 polegadas no rosto para conversar Felizmente temos a opção de você usar o microfone, o fone de ouvido Utilizando o microfone, obviamente, para conversar sem precisar levar o produto até o rosto Um smartphone de tela de 6 polegadas, daqui a pouco a gente fala sobre essa tela Mas é um produto que até que tem um bom agarre, apesar do tamanho Claro que os resultados podem variar de acordo com o usuário Ou de acordo do tamanho da mão do usuário Mas é um produto que, aliás, visualmente falando Ele até pode chamar mais atenção Quando a gente coloca em perspectiva com outro modelo O LG G2 Eu estou usando o case, mas isso não vai fazer diferença para comparativo que eu quero fazer Olha a diferença de tela O LG G2 já é um smartphone grande A diferença de tela é considerável A diferença de tamanho também, né? Realmente o G Flex é um aparelho que impressiona no tamanho Chama atenção mesmo A câmera traseira de 3 megapixels Basicamente, o conjunto técnico do G2 e do G Flex são os mesmos O G Flex conta com o mesmo processador Qualcomm Snapdragon 800 Quad-Core de 2.26 GHz O mesmo é GPU Adreno 320 Os mesmos 2 GB de RAM A única diferença é que esta tela de 6 polegadas É uma tela HD de 1280x720 pixels E não uma tela Full HD como é a tela do LG G2 Aliás, as pessoas podem estranhar esta escolha da LG por uma tela HD É uma escolha compreensível até Esse é o primeiro modelo com um conceito curvo da LG Ou com um conceito de tela curva da LG Eles não sabiam como é que o produto seria recebido no mercado Então é melhor não arriscar Melhor maneirar um pouco nas inovações E não colocar uma tela com maior resolução Que encareceria ainda mais o produto Mas aqui está a assinatura da linha G-Series Os botões na parte traseira O botão de controle de volume E de ligue e desligue e bloqueio de tela Deixa eu ver se melhora aqui Se não melhora Então vamos acender de novo Mas aqui está os botões de controle de volume e bloqueio de tela Um plástico que é um plástico mais reforçado Não dá aquela impressão de telefone xing-ling É um produto que é totalmente montado, encaixado Não tem parafusos, não tem pontos de emenda Na verdade tem um ponto de emenda entre a carcaça e o próprio smartphone Mas é muito bem montado, a impressão é que realmente é um modelo top de linha nesse aspecto Então penso que até mesmo os mais exigentes não vão ter o que reclamar Aqui está o slot para os cartões micro SIM Micro SIM card, ele usa micro SIM, não usa nano SIM Na parte inferior Temos o conector para o micro USB Microfone e o conector para fone de ouvido E na parte superior câmera e o alto-falante para chamadas Vou já ligar essa tela Legal dessa tela que ela trabalha com acelerômetro para fazer esse efeito aqui Bem legal A gente fala que é uma tela em HD As pessoas estranharam a opção da LG em colocar uma tela HD num produto com tela curva Com uma tela desse tamanho Lembrando, essa tela tem uma menor relação de pixels por polegada do que o G2 De muitos dos seus concorrentes Mas é uma tela que ainda está muito boa Tem uma excelente qualidade de imagem A coloração dessa tela é incrível A LG repetiu a mesma estratégia que fez em outros lançamentos De oferecer um smartphone com um colorido muito bem ajustado Então é uma tela realmente muito boa Muito boa mesmo Então acho que nesse aspecto Mesmo que seja uma tela apenas HD e não uma tela Full HD Ela vai muito bem Tanto na visualização de conteúdo Quanto na performance de interação com interface de usuário e com sistema operacional Sistema operacional, aliás, que é o já mundialmente conhecido Android 4.2.2 Jelly Bean Ele não está com KitKat ainda Vamos apenas mostrar esse conteúdo para vocês Android 4.2.2 Jelly Bean Até o momento, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para o Target HD Não há informações sobre atualização de software Mas eu acredito que isso realmente vai acontecer com o passar do tempo Porque hardware para isso ele tem E seria uma bobagem se ele ficasse preso no Android 4.2.2 A interação, voltando à interação com o sistema operacional Está excelente A LG mesmo com uma interface Que visualmente é carregada Tem muitas customizações Fora todos os aplicativos que a LG carrega no smartphone Como os mesmos que a gente já conhece de outros modelos da empresa Como o Quick Memo, Keysight, Quick Remote Está tudo aqui NFC O NFC que já vem de outros aparelhos Não é um aplicativo, eu sei É um recurso que a LG coloca no dispositivo Para comunicação mais fácil Com outros dispositivos que contem com essa tecnologia De comunicação por aproximação O Miracast Que é da LG Então, eles customizaram muito esse interface Mesmo assim, o sistema está bem leve Não compromete a autonomia de bateria A autonomia de bateria desse smartphone está excelente Mesmo com um tamanho de tela gigante Então, eles conseguiram fazer um bom trabalho Talvez, muita gente vai preferir a interface pura do Android Eu compreendo, eu entendo isso Entendo essa escolha Mas, mesmo assim, eles conseguiram trabalhar muito bem Com esse conjunto hardware e software É claro, contam com benefícios diversos Como a qualidade dos processadores Qualcomm A qualidade da customização em si Mas o conjunto como um todo está trabalhando muito bem Nessas peculiaridades que sempre envolvem os smartphones Android Sobre a sua câmera, é o mesmo sensor de câmera do LG G2 Os mesmos 13 megapixels estão aqui presentes Os mesmos modos de cena estão aqui presentes Vocês podem conferir Normal, disparo e reparação, tom dinâmico É a mesma experiência de uso que a LG vem adotando Nos seus smartphones top de linha Nos seus últimos smartphones É uma câmera de boa qualidade Gosto muito dessa câmera da LG A LG parece ter acertado finalmente Nesse quesito, pelo menos nos modelos top de linha A interface da câmera tem várias opções Para fotos, disparo de fotos Gravação de vídeos Deixa eu só mudar aqui o modo para o modo de gravação Está muito bem ajustado E como já é tradicional aqui nos reviews do Target HD No próximo segmento Vocês vão ver duas demonstrações de gravação de câmera Com o LG G Flex Primeiro com a câmera traseira do smartphone E depois com a câmera frontal E aí a gente continua com esse vídeo review Com o LG G Flex E aí a gente continua com o G Flex Vamos lá. Muito bem pessoal, essa é a demonstração da câmera frontal do LG G Flex no seu modo de gravação. Estou aqui girando em vários planos para mostrar para vocês a capacidade de captação de vídeo e áudio desta câmera. Estou aqui girando. Enfim, este foi o breve teste de demonstração da câmera frontal do smartphone LG G Flex. Continue agora com o review no Target HD.net. Dessa vez eu também decidi instalar alguns jogos no LG G Flex, não só para testar a qualidade da tela, mas também para testar o desempenho desse produto com execuções mais pesadas. No caso, os jogos já tradicionais que a gente testa sempre, o Real Racing 3, Iron Man 3, Dead Trigger 2. Resultados excelentes também. Eu fiquei impressionado com a capacidade desse smartphone em reproduzir jogos. Quem utilizar esse aparelho para games não vai ter maiores dificuldades, não vai ter problemas, vai ter uma experiência excelente. Melhor do que eu ficar falando é mostrar esse desempenho. Vocês vão ver no próximo segmento uma breve demonstração dos jogos que nós testamos, enquanto ficamos com o aparelho em nosso poder para avaliação no Target HD.net. E aí E aí E aí E aí Aplausos 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.